E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, tá top demais, é aquela série pegando vários itens lá, abrindo várias paradas e se tudo der certo nós vamos conseguir uma parada muito top lá na coordenada, tá galera Que é a casa do disquete, moleque, vamos que vamos, tá galera Eu coloquei no início aí, quem conhece meu canal há muito tempo sabe que é o canal pica das galáxias, eu trazia na época do Clash Royale, tá Na verdade na época do Clash of Clans eu vinha com aquela introdução no começo, o canal pica das galáxias, tô voltando galera Eu parei na época porque o YouTube tava falando que colocasse palavras meio que um palavrão né, que pica Muita gente interpreta de uma forma diferente e eu tirei, hoje eu tô voltando, se vocês gostarem deixa a hashtag pica das galáxias aí Que o tubarão vai continuar com essa introdução aí, beleza Mas vamos aqui ó, no vendedor aqui ó, vamos no vendedor, vou nem pedir o like, já sei que vocês vão brotar o like aí de qualquer maneira aí Que vocês são mito, não vou nem brotar o like aí, sei que todo mundo aqui é carne de pescoço, tá fechadão com o tubarão, então vamos lá Vamos colocar aqui o vendedor aqui, já vou pegar meu controlezinha aqui galera e vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos que hoje promete cara, o dia de hoje promete domingão galera, um bom domingo pra todo mundo, beleza Vamos chegar aqui no vendedor aqui ó, beleza, show de bola Vamos lá, ó, eu vi lá, tomara que eu não tenha, acho que eu peguei tudo aqui ó galera, ó Ó, que lindo moleque, show de bola, já vamos lá pegar nossa motoca aqui que a gente não pode perder tempo né Beleza, beleza, cadê nossa motoca, tubarão tá perdidão aí Só falta eu ter vindo aqui sem a moto galera, olha só Vamos ver aqui, vamos ver Agora eu não lembro, eu acho que eu vim aqui sem a porcaria da moto, tá galera Vou ter que voltar em casa pegar a moto, porque a moto ajuda a gente, isso mesmo que eu fiz Bonito tuba, bonito, tá de parabéns, tá de parabéns Vai todo mundo querendo a moto e você esquecendo a moto, impressionante isso, tá Kefi, libera a moto pra galera, pelo menos pra quem chegou no nível 99 e libera a moto, Kefi Vai melhorar o jogo pra vocês, vai ter mais gente jogando Mano, para com essa porra de dificultar a porra do jogo, quer deixar 100% radicore Tem muita criança jogando essa parada aí cara Porra, vamos lá, mas vamos lá, vamos lá Vamos meter um aqui, beleza, show de bola Poderia deixar essa parada aqui na... Eu vou deixar essa parada aqui galera, vou deixar essa parada aqui Do lado de fora aqui não, vamos deixar aqui dentro aqui, beleza, show Vamos ver se tem espaço aqui pra deixar aqui ó Pronto galera, pronto, que aqui é tudo que tem que... Eu tenho que organizar minha casa galera, vou ter que jogar tudo no cofre lá Que o cofre tá quase finalizado, pelo menos as paredes em volta lá com... Com as paredes de aça ali, tá galera Vamos no bunker aqui, beleza, show de bola Vamos meter um correr, tá Quando acabar a energia a gente passa a utilizar a gasolina, tá A gasolina a gente consegue aqui no bunker A cada duas vindas minha aqui no bunker eu consigo... Eu consigo as paradinhas aqui, tá galera Eu consigo abrir os caixotes de saguão aí, vamos que vamos, beleza Show de bola, vamos lá na disciplina, na humildade Deixa eu pegar aqui que tem negócio de senha, tá galera Tem negócio da senha aqui, deixei até anotado aqui Pra gente não esquecer, né galera Pra gente não esquecer a senha, porque a senha aqui Falaram que invadiu o bunker Porra, aqui não libera, né galera Eu não tenho um cachorro Eu não tenho cachorro, aí não tem como Né Vamos lá, aqui é o 05622 05622 Ô moleque Aperta aí, a gente vai Show de bola, show de bola Vocês vão ver aí que o... Que o bunker é até fechadinho Só esperando o tubarão Só esperando o tubarão Vamos se abaixar aqui Vamos pegar logo aquele... Aquele zumbi otário ali por trás Esse gordão aqui eu vou deixar, hein galera Esse gordão aqui eu vou deixar, tá Já era Tomou no ac... Tomou ele na cabeça, galera Tomou na cabeça Beleza, show Vamos aqui, vamos aqui no... Coisa, show de bola Beleza, beleza, beleza Tinha ido errado ali Show, coordenada já ativada, tá galera Vou ter que, pô Pra completar a missão Vou ter que ativar ali o protocolo Já, já a gente vai fazer um vídeo Ativando o protocolo E matando aquele palhaço lá do... Do galo cego lá Show Tomou no cucurucu, parceiro Tomou no cucurucu Vamos lá, deixa eu... Voltar aqui pra tela do... Beleza, beleza Vamos lá, vamos matar logo esse aqui, ó Não dá nem tempo dele bater na gente, né galera Quando pega por trás ali Que a gente é mais rápido, tá Já era Esse aqui a gente pega também, tá galera Esse aqui a gente pega também Porque tem uns itenzinhos ali Que a gente curte, né Beleza, show Já era Capotou Vamos abrir aqui Vamos abrindo as paradas aqui, galera Ah, moleque Será que vem cachorro pra gente, galera Será? Vamos ver, hein, galera Opa, esse aqui a gente pega Aqui tem uma paradinha aqui, ó galera Tem uma paradinha aqui Vamos abrir logo aqui A gente vê o que tem aqui pra gente Aqui se tem coisa boa Aqui Nunca vem coisa boa aqui, né galera Nunca vem coisa boa Vamos colocar aqui Um ok aqui Beleza, show Vamos colocar um outro ok aqui Tá maneiro Vamos lá Tá bonita aqui Vamos ver o primeiro Primeira mala Cara, esses cachotes A gente podia ter botado Botar na nossa base, tá galera Podia botar na nossa base Olha isso Caraca, galera Eu não acredito 5 Tava faltando 11, galera Tava faltando 11 Agora tá faltando 6 Hahaha, moleque Show de bola, galera Show de bola Vamos botar essas paradas pra lá Beleza, show Que eu não vou com nada disso daqui, tá galera Só vou com essas paradas aqui Pra poder pegar lá Vamos equipar aqui Show Deixa aqui assim, ó Deixa aqui assim Isso aqui a gente tira com a de 26 de dano Caraca, será que tem pra cá parafuso também, galera? Vamos ver Não tem parafuso, tem um motor Pegamos a AK, galera Pegamos a AK Beleza, show de bola Já tem essa parada aqui Agora veio Opa Olha isso Caraca, o motor não vem, né galera? É complicado Mas veio, caraca Olha Aí é show, galera Aí é show Pô, assim o Tubarão adora, malandro Tubarão adora Vamos comer aqui, ó Duas Vamos comer aqui Duas E tem que comer mais uma lata dessa daqui, galera Vamos comer mais uma lata dessa daqui Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá E agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos lá na coordenada Ver se a gente tem sorte lá, tá galera? Depois eu pego os itens que tem aqui, tá? Depois eu pego os itens que tem aqui Porque a gente pega e leva pra nossa caixanga lá Joga dentro do cofre lá Blindão Hehehe Cara, a nossa base tá ficando irada, galera Nossa base tá ficando irada Vamos lá Pegar nossa motoca aqui Vamos ver onde tá na coordenada Tomara que esteja aqui perto, né galera? Geralmente costuma ficar aqui pertinho da gente aqui Senão eu vou ter que gastar um combustível aqui Aí já viu, né? Mas vocês viram lá quanto combustível eu peguei lá? Não sei nem quantos que vem Ah, aqui pertinho, galera, ó Aqui pertinho Show de bola Botar um correio aqui 13 Tem umas paradinhas pra cá, hein galera? Tem umas paradinhas Ah, caixinha de ajuda ainda Vamos na caixinha de ajuda Cara, olha isso, ó Vendedor Bunker coordenado e caixinha de ajuda Top Top de linha, galera Top de linha Se eu soubesse Ah, mas a caixa de ajuda ali Eu não morro na caixa de ajuda não É muito difícil, cara Só se der um bug aqui na internet Alguma coisa desse tipo, beleza? Vamos lá E rapaz, o gordão já viu a gente, cara O gordão já viu a gente Cara, esse gordão tem olho biônico, mano Tem olho biônico Já começou a pular aqui Igual um pangaré O jogo ficou mais difícil, tá, galera? Tá tirando 4 de vida Opa, cartão D Tirava mais vida da gente, né, galera? Realmente melhorou bastante essa parada aí Se eu não me engano, tirava 6 Mesmo com... Vamos ver que caixa é aquela ali Ah, ainda bem que nem a caixa infectada, galera A caixa infectada Vem a mesma coisa que a outra caixa Sendo que... Ih, olha lá o cachorrinho Ah, moleque É o cachorro? É o cachorro, galera Olha aqui no mapa, aqui em cima O circuito Que top, galera Olha isso Vamos jogar pra lá isso aqui Vamos jogar pra lá isso aqui Bauxita pra lá Vamos pegar aqui, ó Isso, garoto Rapaz Cadê a nossa moto? Galera, tô bolado de... Cadê? Cadê? É o cachorrinho, essa porra aqui? É o au au É uma fêmea, galera Outra fêmea Show de bola, galera Show de bola Deixa eu ver o que eu te... Tem uma parada aqui Beleza, beleza, beleza Vem Vamos pegar logo esse candanga aqui por trás Pra gente poder ficar na disciplina aqui, galera Vamos, vamos, vamos pegar logo ele aqui Show Já era Vou pegar logo aquele ali Vamos matar logo ele ali Que aqui a gente é carne de pescoço É boladão, galera Tomara que não venha a boot aqui, né? Se vier a boot aqui Vamos botar aqui na caixa aqui Galera Que caixa maravilhosa, cara Que caixa maravilhosa Vamos lá Cadê o cachorrinho? Sumiu? Ah, tá Será que a gente consegue pegar naquele truquezinho? Eles já ajeitaram o truquezinho, tá, galera? Ajeitaram o truquezinho Vamos botar na nossa moto lá Hehehe, moleque Foi o melhor de todos, cara Na moral Foi o melhor de todos Lança granada e circuito aqui, galera Show de bola Tá bonito demais Tá bonito demais Vamos pegar o resto que tem lá, galera Vamos pegar o resto que tem lá Vê aqui Corda Não quero Vamos pegar aqui esse O resto que tem nesse caixote aqui Show Caraca, ficou alguma coisa pra trás aqui Isso aqui eu vou deixar, tá, galera? Tem muito daquilo ali Vou deixar essa tinta aqui Vou deixar essa parada aqui Acho que eu vou deixar essa parada aqui Vou pegar a tinta, galera Vou pegar a tinta Depois eu volto aqui, galera Depois eu volto aqui com mais calma E pego Quando eu for invadir o bunker Lá pra matar o galo cego Entendeu? Top demais, galera Top demais Meio um botão de dirigir Uh, 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 uh Leque Que isso, cara? As melhores invasões aqui do tuba aqui Foi essa, hein, galera? Cadê a caixa? Ah, a caixa de ajuda Tá no meio do caminho, cara Vamos fazer o seguinte Vamos na nossa casa aqui Depois eu pulo na caixa de ajuda Valeu, galera? Depois eu pulo na caixa de ajuda aqui Porque A parada aqui foi insana Louca, louca, louca Tá, galera? Vou dar um corte aqui no vídeo aqui Depois eu mostro E não vou na caixa de ajuda Vambora, galera Vamos entrar aqui na caixa de ajuda aqui Pô, meu jogo Deu uma desligada aqui A parada tá estranha, cara Vira e mexe Tá acontecendo essa porra aqui Deixa no comentário Se tá acontecendo com vocês também Mas beleza Pelo menos tá dando pra mim Gravar de boa aí Pra vocês aí O vídeo Vamos lá, galera Vamos lá Vamos pegar logo Essa caixa de ajuda aqui Já veio o palhacido aqui Eles tão cuspindo menos, galera Eu não sei se vocês repararam Essa parada aí Eles tão cuspindo mesmo, tá? Cigarra é bom, tá, galera? Cigarra é bom pra poder... Outro cachorro, galera Outro cachorro Uh, 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 uh Ah, moleque Toma, 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 toma Toma, toma Só na porrada Caraca, galera Outro cachorro Aí não, Alanda Aí não Vamos pegar logo Isso aqui por trás Daqui Ah, moleque Que isso, cara Outro cachorro, moleque Olha isso Que lindo Dois cachorros Numa gameplay só, cara Show Mais um parafuso ali Mais fio Uma glockzinha Vamos matar logo Aquele palhaço ali, galera Outra fêmea Outra fêmea, galera Ah, moleque Pega ela, neném Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Fui Aquele Eu vou encerrar o vídeo Aquele palhaço ali